Eu vou embora Estou atrapalhando alguém Um coração que bate forte dentro do vento Com certeza tem direito de procurar um outro bem Um coração que bate forte dentro do vento Com certeza tem direito de procurar um outro bem Talvez distante encontre outra pessoa E vivendo numa boa possa somar e multiplicar É tudo isso que passa em minha cabeça Domingo, segunda, terça, quarta, quinta ou tanto faz A consciência faz parte da natureza Meu Senhor, quanta beleza que Deus criou pra gente amar Eu vou embora para um outro lugar qualquer Porque a menina mais me quer Eu já estou atrapalhando alguém Um coração que bate forte dentro do vento Com certeza tem direito de procurar um outro bem Um coração que bate forte dentro do vento Com certeza tem direito de procurar um outro bem Talvez distante encontre outra pessoa E vivendo numa boa possa somar e multiplicar É tudo isso que passa em minha cabeça É tudo isso que passa em minha cabeça Domingo, segunda, terça, quarta, quinta ou tanto faz A consciência faz parte da natureza Meu Senhor, quanta beleza que Deus criou pra gente amar Uma coisa que Deus criou pra gente amar Porque a gente tem direito de procurar um outro bem Talvez, a própria beleza que Deus criou pra gente amar Malhando pra gente amar